Olá, boa noite. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Não há dúvidas de que a tecnologia mudou e muito a vida das pessoas, não é mesmo? E no serviço público não deve ser diferente. Um encontro organizado pelo Ministério do Planejamento em Brasília discute as perspectivas para o governo digital no país. Fugir das filas e ter acesso a serviços públicos com apenas alguns cliques, sem sair de casa. Oferecer essas comodidades ao cidadão é o objetivo das plataformas de cidadania digital do governo federal. São vários portais que facilitam a vida do cidadão. Um deles é o www.serviços.gov.br. Lá é possível ter acesso a várias informações de diferentes setores. Você quer saber se já pode se aposentar por idade, por exemplo? Basta clicar nesta aba. Você vai ver todas as regras. Também dá para saber quais os documentos necessários e agendar o atendimento em uma agência do INSS. Hoje são mais de 50 serviços disponibilizados para o cidadão em plataforma digital e até o final de 2019 nós vamos ter no ar 850 serviços públicos prestados de forma digital. Serviços públicos digitais são a nova fronteira da administração pública. Primeiro porque coloca o governo federal e os serviços públicos em contato direto com o cidadão. São vários serviços disponíveis para todos. Dá para renovar o passe livre de pessoas com deficiência, ler a lista de documentos para tirar o passaporte ou conseguir um financiamento estudantil pelo FIES. Em Brasília, o Ministério do Planejamento realizou o seminário Perspectivas para o Governo Digital no Brasil. Foi apresentado como está sendo feito o trabalho de transformação digital da administração pública e discutido como o uso dessas plataformas representam ganhos para a população e para o governo federal. O uso desses portais é apenas um primeiro passo para aproximar ainda mais o cidadão do governo e diminuir a burocracia. Com a digitalização, a expectativa é que os serviços essenciais fiquem ainda mais acessíveis à população. Isso é bom para o governo e para o cidadão principalmente. É bom porque gera o gasto mais eficiente. Esse serviço custa mais barato e ele é mais efetivo para o cidadão. O serviço em plataforma virtual gera mais valor para o cidadão e a demanda dele é respondida em tempo real. Ela é respondida de forma imediata. Então, tudo que a gente puder botar em plataforma digital para o acesso ao cidadão, nós vamos fazer. Mais da metade das denúncias de violações de direitos humanos são contra crianças e acontecem dentro da própria casa das vítimas. Os dados foram divulgados hoje pelo Ministério dos Direitos Humanos. Crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência. Essas foram as principais vítimas de violações, segundo os dados do Disque 100 do Ministério dos Direitos Humanos. No ano passado, foram registradas mais de 142 mil denúncias, uma média de 390 por dia. Quase 20% foram registradas no estado de São Paulo. Mais da metade das denúncias são de violações contra crianças e adolescentes. A maioria das vítimas tem entre 4 e 7 anos de idade e sofrem principalmente com a negligência, a violência psicológica e também a violência sexual. Boa parte dos casos ocorreu dentro da casa da vítima. A violência contra idosos é a segunda violação mais comum. Foram 33 mil denúncias, a grande maioria por negligência cometida pelos familiares da vítima na casa onde ela mora. Em terceiro lugar, estão as violações contra as pessoas com deficiência. Foram mais de 11 mil denúncias. Mais uma vez, a negligência é o principal problema relatado. Foram registradas 1.700 violações contra a comunidade LGBT. 70% das denúncias são sobre discriminação. Para proteger esse grupo, o Ministério dos Direitos Humanos criou o Pacto de Combate à Violência LGBTfóbica, que mobiliza estados e municípios para prevenir crimes motivados pela orientação sexual. Eu acho mais fácil pensar que a gente precisa intensificar os canais, a divulgação dos canais do Disque Sem. Eu acho que é mais uma subnotificação. Mas essa é uma opinião, né? A gente tem que trabalhar os dados em colaboração com a academia, com outros órgãos, para ter uma reflexão mais concreta a respeito disso. Com esses números, o governo federal adota medidas para reduzir o número de casos. As denúncias são repassadas pelo governo para o Ministério Público, a Corregedoria Geral e a Defensoria Pública do Estado. O que cabe ao Ministério é fazer o acompanhamento, a forma com que está sendo tratada essa denúncia e qual o retorno, qual a conclusão dessa denúncia. Esse feedback eu solicitei que fosse feito de forma mais efetiva, para que a gente pudesse ter o percentual maior de retorno das denúncias que são apresentadas. E se você quiser fazer uma denúncia, basta ligar para o Disque Sem ou acessar o portal Humaniza Redes e fazer a denúncia pela internet. O serviço funciona 24 horas por dia e não precisa de identificação. O Congresso Nacional aprovou nesta quarta-feira um projeto que abre crédito no valor de R$ 1,160 bilhão no orçamento da União. Esse recurso permitirá ao Brasil pagar dívidas da Venezuela e de Moçambique com um banco estrangeiro e também com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, que foram avalizadas pelo governo brasileiro. Assim, a falta de pagamento dos empréstimos que financiaram serviços e obras de empreiteiras brasileiras no exterior será coberta pelo Tesouro Nacional. O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, falou hoje que a aprovação desse projeto foi uma vitória da base aliada no Congresso e honra os compromissos do país. Esse realocamento permitiu que nós cumpríssemos esse compromisso do Fundo Garantidor das Exportações, o que vai permitir que as exportações brasileiras sigam no ritmo acelerado, como o que hoje está acontecendo, e que o Brasil mantenha a credibilidade nacional e internacional. Nesse momento, o principal era honrarmos o compromisso estabelecido pelo nosso Fundo Garantidor, que o Fundo Garantidor é instrumento fundamental para o sucesso do processo de exportações. E a partir de agora, uma boa notícia. Doadores de medula óssea terão isenção da taxa de concurso público. A decisão vale também para candidato de baixa renda. A lei já está em vigor. A decisão vale para o pagamento de taxa de inscrição em concursos da administração direta, indireta, municípios, estados e união. O edital de cada concurso deverá detalhar os requisitos para a obtenção do benefício. Quem apresentar informação falsa estará sujeito ao cancelamento da inscrição ou até mesmo da nomeação. A nova lei também concede isenção aos candidatos que pertençam à família inscrita no Cadastro Único, cuja renda familiar mensal seja inferior ou igual a meio salário mínimo. Os estudantes que não conseguiram renovar o contrato do primeiro semestre de 2018 do FIES podem concluir o processo até a próxima quinta-feira, dia 10 de maio. O prazo foi estendido por causa de instabilidades do sistema CIS-FIES. Para mais informações, acesse cisesportal.mec.gov.br E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho A NBR, a TV do Governo Federal e a TV do Governo Federal. A TV do Governo Federal e a TV do Governo Federal eternativamente é aowed ter a novavedade. E aí E aí